Aproximar os serviços públicos das pessoas é um grande sinal de respeito por elas. E esse respeito está também nas estradas, nos portos e aeroportos que trazem mais mobilidade e nas fábricas e refinarias que, associadas às infraestruturas, trazem mais desenvolvimento e emprego. Estamos a construir um país. Um país que leva o apoio do Estado para mais perto da população. Angola nunca viu a construção de infraestruturas de saúde e de ensino em tão grande quantidade e num período tão curto. Quanto mais avançarmos nessa tarefa, melhor e mais fácil será a vida das pessoas. Vota 8 MPLA, João Lourenço, Presidente.